Boa noite, meus amigos. Passando para reforçar o convite para que você participe desse seminário Veredas Antigas. Nós ministramos esse curso aqui em Fortaleza há mais de 20 anos e os resultados, as estatísticas mostram o quão é maravilhoso para todas as pessoas a participação desse evento. É um curso direcionado a todas as pessoas, independente de religião ou de qualquer credo, e visa a realização de um encontro consigo mesmo para o melhor conhecimento do seu eu, da sua mente, da sua alma. O objetivo desse seminário, e a prática tem confirmado isso, é principalmente diagnosticar os problemas espirituais e emocionais inegavelmente causadores dos problemas físicos e psicológicos dos quais as pessoas são dependentes. É lógico que quando acometido de uma enfermidade, todas as pessoas procuram os melhores especialistas para encontrar o seu problema, para diagnosticar, para um tratamento adequado. Cremos, e temos visto na prática, que através dos meios oferecidos por Deus nesse curso, nesse seminário, as pessoas não amenizam nem aprendem a conviver com seus problemas espirituais e psicológicos, mas na verdade, é mais do que isso, elas são tratadas e totalmente libertas de comportamentos desequilibrados, problemas depressivos, depressivos, opressivos, que as levam até a tentar eliminar a própria vida. Esse curso, ele não tem fins lucrativos. Haja vista que o valor das inscrições não cobre metade dos custos operacionais. Então, dê uma chance a você mesmo, venha participar, venha com o objetivo de somente escutar. E deixe o Espírito Santo de Deus, que é o especialista da tua alma, e Deus, o seu Criador, agir em você onde é necessário. Agir onde você é debilitado, e até hoje, já sem esperança, não encontrou solução pura. A realização desse evento não tem objetivo de lucro. Somos a única igreja no Brasil que, ao aplicar esse curso a todo o público, se alguém comprovadamente não tem condições de arcar com o valor da inscrição, a igreja assume esse valor. Nosso objetivo realmente é abençoar as pessoas, ser agente abençoador de Deus para as pessoas que estão precisando. Venha, faça a sua inscrição, participe. Sem dúvidas, vai ser o maior investimento que você vai fazer a si mesmo e a sua família. Uma coisa nós garantimos, se você não sair após esse curso, diferente do que você entrou, sem questionamentos, devolveremos a sua inscrição. Inscreva-se logo. As vagas são limitadas e tais inscrições estarão abertas até o dia 27 desse meio de novembro desse ano de 2022. Venha, dê oportunidade a Deus, o teu Criador, de te mudar e te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.